E olha, prudente, tem um santuário que leva o nome da santa e hoje várias missas serão realizadas ao longo do dia. Rubens Nakato conversa com a gente ao vivo. Quais os horários das próximas celebrações, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, agora aqui na parte da manhã, já foram celebradas três missas. Uma está sendo realizada nesse momento, mas a programação segue aí ao longo do dia, né? Ainda haverá celebrações às três às cinco horas da tarde e também às sete da noite, que será presidida pelo Bispo Diocesano Dom Berente do Gonçalves dos Santos. A programação é esse ano, que está diferente pelo segundo ano consecutivo, por conta da pandemia. Não haverá a tradicional procissão, mas olha só, o pessoal da Diocese organizou aqui uma praça de alimentação com barracas de comidas e bebidas também, refrigerante, para o pessoal poder rebater um pouco aqui o calorão. Quem quer ajudar também, a paróquia pode vir aqui, participar aqui da feirinha, comprar os produtos. Tem também artigos religiosos e essa programação segue ao longo do dia. Como eu disse, a gente está em frente, né, Casa Grande? Como você disse aqui, do Santuário de Nossa Senhora Aparecida aqui em Presidente Prudente. E olha, na área da Diocese são oito paróquias que celebram aí o Dia da Padroeira. Vale lembrar que o uso de máscara e distanciamento social continuam obrigatórios em todas as missas, conforme as normas de enfrentamento à Covid-19. Santuário, a gente está vendo, tem bastante gente, está movimentado, os fiéis ali que vêm fazer aqui suas orações, participar das celebrações. Uma data importante para a Igreja Católica, para os fiéis que estão aqui aproveitando, curtindo esse momento junto a outras pessoas aqui. Casa Grande está bastante movimentado, mas o pessoal, você vê, o pessoal já está saindo aqui, está seguindo todos os protocolos sanitários, as normas, por isso que tem bastante gente lá fora também. E a celebração continua ao longo do dia. Só vou reforçar, então, os horários dessas novas celebrações à tarde, às três, às cinco horas da tarde e também às sete horas da noite. Casa Grande. É isso, pessoal, é importante a gente sempre reforçar. A gente está vendo aí uma grande quantidade de fiéis, que o pessoal vá com máscara, coloque a máscara sobre o nariz, sobre a boca, justamente para evitar aí a contaminação, né? O momento da pandemia ainda persiste, apesar da vacinação ter avançado bastante na região. A gente tem que se cuidar um pouco mais e manter aí para os católicos, né? O pessoal que é devoto de Nossa Senhora Aparecida, que estão aproveitando essas cerimônias religiosas. Só complementando, pessoal, em Arasatuba, 12 paróquias vão fazer celebrações hoje por causa do dia de Nossa Senhora Aparecida, a Catedral é uma delas e vai ter missa também. Foram feitas duas missas na parte da manhã e tem também missa na parte da noite. Assim como programação especial em várias outras cidades da região, quem é católico pode buscar aí informação na sua cidade. Obrigado, viu, Nacato, pelas informações ao vivo.